Olá pessoal, VT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai fazer um review desse cara aqui, o Signus PA 2.0X, ok? Eu tenho uma spec reduzida dele aqui, que é o que é fornecido nesse folder, tá? A spec completa dele provavelmente tem no manual do usuário, só que eu não tenho manual do usuário desse cara aqui, tá? Então tá aqui uma potência de 135 watts LMS, que na verdade são potência média, né pessoal? Correto é a potência média, de 8 ohms por canal, é que aqui eu só estou reproduzindo o que está aqui no folder, 200 watts RMS 4 ohms por canal, tá? Uma THD menor que 0,09%, uma distorção por intermodulação menor aqui, 0,09%, aqui eu esqueci o por cento, e uma resposta em frequência de 8 hertz, aqui, 12.0.0 até 100 kHz. Ele é o irmão menor, né? Dos três que saíram junto naquele pacote de linha X, 1.800X, 1.400X, aí saiu o PA 2.0X, o 3.0 e o 5.0. Ele é o irmão menor, ou seja, nos aspectos mais, tanto internos, tá? De eletrônica, como a aparência, tá? A parte externa muda alguma coisa, tá? Dei essa linha aqui pra aquela do... do... do PA 1.800, do PA 1.400, tá? Pessoal, esse cara aqui, ele entrou pra gente fazer uma... uma revisão, ele tem alguns problemas, tá? Eu vou mostrar de perto pra vocês alguns deles, mas é um aparelho que tá em ótimas condições, vocês podem ver pelo painel, pela serigrafia, que tá... tá muito bem conservado, tá? Depois vocês vão ver aqui que na parte de trás, ele tá todo original. E aqui a gente vai fazer um antes e um depois, tá? A gente vai substituir todos os capacitores dele, tá? E aí depois a gente faz um... um depois. A gente tá fazendo esse review antes e faz um... um vídeo depois daí com ele todo revisado, tá? Bom, deixa eu mostrar de perto pra vocês. E aí aqui vocês podem ver... a serigrafia tá... otimamente conservada, tá? A chave power, aí aqui nós temos um LED... que ele sinaliza, além de... do power, a questão ali do... do protection on, né? ou seja, quando a proteção é... 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 é ativada aí se ele sinaliza. Temos os dois controles de nível esquerdo e direito, saídas da fone de ouvido. Aqui nós temos... o VU... tá... aqui aqui ele... tradicional VU da da Signus! que tem um... um... um detector de nível automático... aí dependendo do nível em que ele se encontra, ele troca de escala, tá, esses controles de nível aqui, e claro, ele é bem estampado aqui, né, pessoal, ali, Dynamic Super AB Class, né, aí, Full Protection, Ultra Low Distribution, High Speed Circuit, Linear Amplifier Output, Two em paralelo, ou seja, dois transistores em paralelo, né, pra cada ramo, Real Thermal Bias, tá, daí o nosso circuito estabilizador de bias, né, bom, pessoal, aqui tá ele por dentro, então ele tá original, pessoal, show de bola, tá, inclusive até com esses espaguetes aqui pra alta temperatura, né, eles estão presentes intactos, tá, os dois capacitores originais, as placas amplificadoras, né, a fiação, então, a gente pode olhar assim que ele tá, ele tá original, assim, tá, aqui, essa placa aqui, ela tá solta porque eu já mexi, tá, tem um, tem um, um problema, um dos problemas que ele tem é na placa de proteção, que a gente vai, na verdade, já foi detectado o problema, tá, mas ele tem, tem outros aí que a gente vai, que a gente comenta daí depois na, na, no segundo vídeo, tá, então, aqui, transformador, né, toroidal, placa de proteção, as placas amplificadores, nessas placas aqui, fixadas no dissipador, tá, é, uma placa auxiliar onde é fixado, na verdade, são duas, né, onde são ligados os, os transistores de saída, aqui o nosso banco de capacitor, tá, aqui nós temos conexões de entrada de CA, bornes, speaker, né, fiação RCA, tem um P10 ali, também de entrada, que a gente vai ver aqui agora, vendo a parte de trás dele, bom, aí, pessoal, ele vem com confusíveis externos, né, pra cada ramo de alimentação, mais e menos B, pra cada canal, aqui nós temos P10 pra entrada, temos os RCA's, né, na verdade, isso aqui tá tudo em paralelo, né, pessoal, tá, aqui os bornes de, de speakers, esquerdo e direito, tá, mais e menos, suporte difusível daí do outro canal, aqui a gente tem uma, uma tomada, tá, pra, aí, de máxima potência 300 watts, pra ligar um equipamento auxiliar aí, um processador, alguma coisa, é, não passa pela chave power, ou seja, ela é one switch, ou seja, ela tá direto, né, bota esse cordão de força na tomada e ela é alimentada. Aqui nós temos o seletor de, de, de tensão, que, na verdade, nessa modalidade aqui até já foi feito um vídeo, teve um, um camarada que teve lá no canal e ele perguntou como é que interpretava essa simbologia aqui da, da, da mudança de tensão de alimentação dessa linha aqui, PA 2.0, 3.0, 5.0, tá, aí aqui nós temos a tabela, tá, que daí a gente tem que olhar pra cá, o valor do fusível, respectiva tensão, suporte geral, né, do fusível geral, aqui é um outro problema que tem, né, do, 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 do fio aqui que foi puxado, tá, tem que colocar aqui o, o, o passa-cabo, isso é um, mais um probleminha pra resolver, mas vocês podem ver que ele tá bem inteiro, a serigrafia tá legal, todas as conexões são originais, tá, vocês podem olhar na parte de baixo, baixo, os pés são originais, a tampa tá bem conservada, tá, então realmente assim é um equipamento que tá em terasso, né, e a gente vai fazer uma, uma bela de uma, de uma revisão aqui, nesse cara. É difícil encontrar esses caras assim, é, ainda mais amplificador, amplificador é uma coisa crítica, né, pessoal, é, porque, porque ele, ele trabalha numa situação em que ele, ele fica muito em risco, né, e é onde os estragos maiores também acontecem, então mais uma vez, é uma vista aí, do interior do PA 2.0, tá, bem bacana, bem conservado, tá, aí mais uma vez à frente, show de bola, tá, a gente nota aqui, ó, que ele não foi, não foi usado o parafuso, tá, aqui na, na furação pra padrão 19 polegadas, pode ver, ó, não tem um arranhozinho, show de bola, bacana, interaço, e vai passar por uma revisão bem legal, ok, então tá, pessoal, tá aí, a gente vai, vai ficando por aqui, com esse PA 2.0 X review, tá, e daqui a uns dias, assim que ele estiver pronto, eu mostro daí ele certinho de novo, tá, já com todas as arestas, ah, aparadas, bom, pessoal, não esquecendo, CVV, ajuda a vida, 188, ligação gratuita, 24 horas por dia, 7 dias na semana, se possível, seja um voluntário, nossa causa animal, adote, seja consciente, evite a devolução, dê uma chance para um amiguinho de rua, tá, o retorno é garantido, tá, ou seja, faça parte dessa corrente, tá, ative o sininho para receber as novidades, dê o seu like, prestigiu o canal com a sua inscrição, pense em ajudar o canal com 2,99, pessoal, agradeço a todas as participações, e até o próximo vídeo.